Por que a reconquista é mais difícil que a conquista? Eu sou a Erika Rolim, psicoterapeuta e especialista em recuperação de casamentos. E hoje eu quero te falar aqui dessas duas diferenças, principalmente porque na reconquista as pessoas se cansam muito facilmente e tendem a desistir. Pense o seguinte, na conquista você está lá se preparando, conquistando outra pessoa, outra pessoa não conhece nem as suas qualidades, nem os seus defeitos. Então todo esse mistério acaba contribuindo positivamente para a situação da conquista. E aí aos pouquinhos a pessoa vai dando abertura, a pessoa vai querendo estar com você, a pessoa deseja ter algo maior com você, faz planos, faz sonhos, constrói sonhos, constrói uma família com você. Então tudo isso faz parte da conquista. Você possivelmente conquistou uma vida com o seu cônjuge ou no relacionamento em que você estava. Vocês passaram um bom tempo juntos fazendo uma construção diária, ainda que talvez com alguns problemas no caminho, com algumas discussões, alguns percalços ruins, mas a conquista ela é muito boa. Até o ponto que algo no relacionamento comece a ficar ruim, a pessoa já não começa mais ver as qualidades em você e ela vê muito mais os defeitos. Aí brigas começam a acontecer e briga de um lado, briga do outro, um briga, o outro revida. Aí o casal vai se fechando até o ponto que há a separação, seja dentro de casa ou seja em casas diferentes. Mas o fato é, por que a reconquista é mais difícil? Primeiro porque durante todo esse período de problema, esse processo em que vocês passaram, houveram feridas, houveram machucados que talvez não sararam até hoje e precisam de atitudes muito positivas para que haja a reversão. Por isso que dentro do Missão Casamento Restaurado, que é o curso que eu desenvolvi, tem o link aqui abaixo, nós trabalhamos muito fortemente a carta de perdão, que é uma sementinha plantada no coração do ex, é uma sementinha plantada no coração do cônjuge, se estão em crise no casamento e morando dentro da mesma casa. E essa carta de perdão, ela é possível justamente reverter a tua situação, porque começa com um pedido de perdão, um pedido de apagar algumas feridas do passado, na verdade curar. Sabemos que não vai, sabemos que essas feridas não vão ser apagadas, mas vai ser como um bálsamo. E essa carta de desculpas, ela é essencial. Juntamente com outras coisas que estão dentro do método, como o Guia da Melhor Versão, o Contato Zero ou as 30 Estratégias do Amor. Então tem muita coisa boa dentro desse curso, mas eu quero te falar aqui como fazer para que haja essa reconquista. Então a carta de desculpas, ela vem para passar um bálsamo e você ir demonstrando respeito para outra pessoa é o que vai te ajudar a reconquistar a outra pessoa. E como você demonstra o respeito? Se você está dentro da mesma casa, obviamente você tem que parar de brigar, você precisa parar de ter discussões desnecessárias e aí sim fazer as 30 Estratégias do Amor. Mas para quem está separado de casa, quando você aplica o Contato Zero de uma forma saudável e equilibrada, e as pessoas acham que o Contato Zero é só dar um gelo no ex, virar as costas e nunca mais falar. Bem pelo contrário. Precisa ter uma comunicação, mas em determinados momentos. Por isso que dentro do método Contato Zero, que está no curso Missão Casamento Restaurado, nós falamos muito fortemente sobre o que é o Contato Zero, como fazer, como não fazer, o que falar, o que não falar, quando quebrar o Contato Zero. Então tem tudo isso muito bem fundamentado. Mas o Contato Zero é você demonstrar o respeito para outra pessoa, que você respeita a opinião e a decisão dessa pessoa. Veja, o relacionamento muito provavelmente acabou porque não há respeito entre vocês, ou não houve respeito. Houveram muitas brigas e muitos problemas. Então, quando você demonstra o respeito para outra pessoa, a outra pessoa tende a se comunicar com você da mesma forma. Esse é o primeiro passo para a recuperação de qualquer relacionamento que quebrou, que acabou. Porque sem respeito, não tem como voltar a se relacionar. Então, a partir daí, você investindo na sua melhor versão, fortemente, que eu digo que é a estrelinha do curso Missão Casamento Restaurado, é o que vai transformar a sua situação no sentido do outro perceber que houve mudança dentro de você. Que esse deserto, essa dor, ela está vindo para te ensinar. E quando o outro percebe que você envia uma carta de desculpas, que você dá o respeito necessário que a outra pessoa pediu, e que você está mudando e investindo na sua melhor versão, a outra pessoa começa lá a fermentar dentro dos pensamentos dela, será que, de repente, não vale a pena dar uma chance? Será que, de repente, não vale a pena a gente voltar a tentar? Claro que cada relacionamento leva um tempo diferente, mas em todos os ex, se você aplica o método certinho do qual eu proponho no Missão Casamento Restaurado, pode ter certeza que há um balanço no coração do outro, um chacoalho lá na mente e no coração para outra pessoa sentir a tua falta, sentir a saudade de você e buscar, possivelmente, uma informação com você, uma reaproximação, mandar uma mensagem, às vezes até cutucar para ver como você está, às vezes incomodar, e aí, conforme a sua reação pela ação que a outra pessoa tem, é que ela percebe se você mudou de fato ou não. Por isso que nós temos aqui um passo a passo muito bem fundamentado para te ajudar a recuperar o seu relacionamento. Mas entenda que a Reconquista, ela precisa mesmo da paciência, de um passo a passo, de você fazer uma ação e aguardar um pouco, de você plantar uma semente, esperar ela geminar, porque eu costumo dizer que você quebrou o teu relacionamento por tanto tempo que não é em 15 dias ou 30 dias que você vai conseguir recuperar. Embora, dentro do nosso trabalho, nós temos lá no Missão Casamento Restaurado, pessoas que se restauraram em 30 dias, em 45 dias, em 60 dias, em 3 meses ou mais. E aí, você pode, inclusive, lá nas minhas redes sociais, no Destaque Depoimentos, já entender os testemunhos que tem lá e saber que é possível também ter restauração na tua história. Mas a Reconquista é preciso de paciência. Se você não tiver paciência para você plantar e você esperar a colheita, aí você não vai conseguir recuperar o seu relacionamento ou restaurar o seu casamento. Inclusive, me conta aqui nos comentários em que situação que você está hoje, qual é a situação que você está vivendo e como, de repente, eu posso te ajudar para recuperar o seu. Eu sei que, para mim, valeu muito a pena e é por isso que eu estou aqui, trabalhando para ajudar outras pessoas a se restaurarem e se recuperarem. Se você precisa de acesso ao meu material, ao curso ou um contato comigo ou com a minha equipe, entre nos links aqui abaixo que estão na descrição do vídeo. E já te convido a se inscrever nesse canal porque aqui eu posto dicas semanalmente e lá nas minhas redes sociais eu posto dicas diariamente. Então, não deixe de se inscrever aqui e me seguir lá nas redes sociais. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Te vejo no próximo. Um beijão e até lá!